O atropelamento que vitimou Natalino de Lima, 55 anos, ocorreu na noite da quinta-feira, 23 de junho, na PR-158, em Chopinzinho, saída para o município de São João. Logo após o ocorrido, a Polícia Civil de Chopinzinho chegou até o suspeito de ter provocado o atropelamento e deixado o local do acidente. No momento que a equipe de investigação tomou ciência do fato, nós colocamos até as mediações ali do local e foi possível já colher alguns elementos de informação que puderam permitir estar para a mesma linha, para a gente poder seguir uma linha investigativa para tentar identificar o veículo e o responsável, o condutor. No local foram colhidos alguns materiais que eram do veículo, que ficou bem danificado, várias avarias, ficaram parte desse veículo no local. O delegado Eder explica que a partir disso começaram as análises. De câmara de vigilância, bem como outros técnicos investigativos disponíveis, e contamos também com o apoio da população, que de certa maneira ajudou também para que a gente pudesse identificar o veículo da maneira mais rápida possível e a partir daí ir ao encontro dele na localidade em que eles se encontravam. Foram reunidos esforços nesse sentido e no prazo ao longo do dia nós conseguimos identificar onde esse veículo estaria. Fomos até o local e esse veículo estava guardado já, tinha sido as características específicas que nós tínhamos verificado no veículo e já não estavam mais. Talvez no intuito de esconder esse veículo automotor aí ou prejudicar talvez a eventual investigação. O veículo foi apreendido no interior de Chopinzinho e foi conduzido para a delegacia do município. Já identificamos o responsável. Ele, no momento, não estava na localidade, na residência, mas na circunstância o advogado já entrou em contato conosco dizendo que iria apresentá-lo aqui na delegacia. De acordo com o delegado, o suspeito se apresentou na delegacia durante a segunda-feira, 27 de junho. Ele foi interrogado. Ele não foi preso, ele teve essa apresentação a partir do momento que nós o identificamos, ele tomou ciência disso e ele deu um contato para se apresentar. Por ocasião do interrogatório, ele alegou que ficou nervoso e que teria fugido do local mesmo. Ele confirmou que estava dirigindo o veículo automotor na posição do acidente, que ele estava na companhia de um outro indivíduo e que ele alegou ter fugido por medo. Ele falou que ficou nervoso, ficou muito preocupado. Ele confessou, então, ter dirigido esse veículo e ele alegou, argumentou no sentido de que a vítima estaria no meio da rodovia. Ele teve essa alegação. Esse foi o argumento apresentado por ele. Nós iremos juntar os laudos periciais competentes para poder fazer o juízo indiciado de forma correta. Levando em consideração o que ele alegou, mas especialmente os laudos periciais que vão dar, de certa maneira, os elementos para a gente poder fazer o juízo indiciado no momento oportuno. Deixar o local sem prestar socorro é crime. E sendo julgado, a atitude agrava a pena. Em sombra de dúvidas, se for caracterizado mesmo que houve alguma modalidade culposa nesse acidente, seja a negligência, a imprudência, a imperícia, é até uma causa de aumento de pena no delito de homicídio culposo no trânsito. E esse aumento de pena é em virtude, justamente, de não prestar socorro à vítima, quando assim era possível fazê-lo. Então, uma vez confirmada alguma modalidade culposa nesse fato, ele vai responder pelo homicídio culposo agravado com essa comissão de socorro. O delegado Eder aguarda os laudos competentes para concluir o inquérito policial.